E o amor, assim é que se faz A quica, a quica, a quica A quica, a quica, a quica 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 E o mundo, assim é, sim, com a dama A quica, a quica, o carinho é maior A quica, a quica, a quica, o carinho é maior A quica, a quica, o carinho é maior A quica, a quica, a quica A quica, a quica A quica A quica Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL